Foi só o Flamengo contratar o ex-auxiliar de Pepe Guardiola, o Domenech Torrentes, que começou esse festival de especulações sobre como ele vai montar a equipe rubro-negra, de que maneira vai escalar, qual vai ser o esquema tático, e aí a associação automática vai fazer igual ao Guardiola. Aliás, igual a que Guardiola? Do Baia, do Barça, do City. Exatamente, porque há diferenças evidentes da maneira como o técnico catalão montou as suas equipes ao longo de toda essa sua trajetória de mais de uma década de sucesso, ganhando títulos e empilhando taças nesses grandes clubes europeus. Ou seja, qual é a referência? Dá para perceber que muitos até falam um negócio meio de orelhada, parece que não tem muita noção com relação à maneira como o Guardiola de fato trabalha. Mas o que nós vamos fazer nesse vídeo? Até como um exercício para a gente tentar estabelecer uma comparação. Guardiola e Domenech. Afinal de contas, o Domenech, quando técnico do New York, o time lá da Liga de Futebol dos Estados Unidos, que entrou entre 2018 e 2019, ele seguia exatamente o que fazia o Guardiola, os números eram muito parecidos ou havia diferenças? O Sofascore, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, mostra para você números de Guardiola e Domenech. Vamos a eles então. Manchester City com Guardiola e New York City com Domenech Torrentes. Gols marcados, em média, 2,5 contra 1,72. Mais gols do time do Guardiola, na média. Grandes chances de gol. 2,14 do time de Guardiola, 2,28 do time do Domenech Torrentes. Ou seja, o índice de aproveitamento da equipe americana sob o comando do novo técnico do Flamengo não era tão bom assim. Chutes a gol, praticamente empate. Em média, 12,8 do City de Guardiola e o Nova York do nosso glorioso Domenech, 12,0. Passes certos. Aí tem uma diferença muito importante. Olha a média do Guardiola batendo quase os 600 passes certos por jogo. E a do Domenech, 4,33. É uma diferença bem significativa. Mostra que o time de Nova York não era de trocar tantos passes assim como se imagina. Não era aquela coisa interminável. Enfim, e criava muitas chances de gol, o que dá para imaginar um time mais vertical, como se diz hoje em dia. Mais objetivo na definição das jogadas. Aliás, era uma característica do time do Jesus. O time do Jesus não era de ficar trocando passos um dia e meio, não. Ele tentava definir as jogadas com uma certa rapidez e fazia questão de ter a bola. Isso é o que o Jesus, Domenech, Guardiola, todos eles têm em comum. Passos de bola. Aí você vê a média, reforçando o item anterior. 67% a média do City de Guardiola e o Nova York, o New York, do Domenech. 58% a posse alta, mas também bem abaixo da posse do Manchester City. Agora, posses ganhas no terço final. Ou seja, terço final, aquela parte próxima da área adversária. É a bola que você recupera perto do gol do oponente para tentar, a partir daí, criar uma situação de perigo, marcar um gol. 3.0, Guardiola e 4.53, o Domenech. Olha só, como o time de Nova York roubava mais a bola no campo adversário do que, em média, faz a equipe inglesa comandada por Guardiola. Vamos agora, então, a gols sofridos. 0.83 com Guardiola e 1.25 com Domenech. Ou seja, a defesa do time de Nova York não era tão eficiente assim. Esse é um ponto sempre que merece um certo cuidado, uma preocupação. Chutes sofridos, 5.6 por jogo, sofre o Manchester City e o Nova York era 8.7. Tomava mais gols e sofria mais arremates contra a sua meta. Ponto importante para prestar atenção desse Flamengo com o Domenech no médio prazo. Faltas cometidas, o time do Guardiola não comete nem 10 por jogo, o Domenech era 13.7. Desarmes, aí vem um ponto importante. 7.13 a média de desarmes do Manchester City e o Nova York quase 18, quase 17.5 por jogo. Desarma muito mais, desarmava muito mais o Nova York com o Domenech do que o City de Guardiola. Interceptações, outro ponto favorável ao novo técnico do Flamengo. Enquanto o time do Guardiola intercepta menos de 5 bolas por jogo, chega quase 11. Chegava quase 11 o Nova York sob o comando do Domenech. E clean sheets, que são jogos nos quais o time sai sem ser vazado. Uma média de 3.42, o Guardiola 1.48, uma média bem inferior do time do Nova York com o Domenech. Torrentes, ou seja, isso casa inclusive com a questão dos gols sofridos, evidentemente. Então é isso gente, vimos ali que no único trabalho feito desde que deixou ser auxiliar do Guardiola como treinador principal, o novo técnico do Flamengo tem pontos em comum e outros nem tanto. Os números evidenciam isso. Já tivemos algumas análises, uma delas feita pelo nosso colega Carlos Eduardo Mansur do Globo, excelente, falando sobre como o Domenech Torrentes trabalhava, montava a sua equipe, a diversidade de jogo nos tempos em que ele atuava como treinador nos Estados Unidos. E os números mostram que nem tudo é igual. Ou seja, a inspiração na proposta do jogo do Guardiola não significa uma tentativa de reprodução precisa exata. E essa reprodução pode ser inspirada em diferentes momentos da carreira do técnico do Manchester City, porque ele se modificou bastante, até porque percebeu quando foi para a Alemanha a necessidade de incorporar outros elementos ao seu jogo. Passou a ter muito mais jogo de velocidade, passou a usar muito mais a bola aérea que não era boa, a do Barcelona. Na Inglaterra ele sofreu na primeira temporada, depois ele acabou incorporando alguns elementos do jogo intenso da Premier League à sua forma de montar a equipe e se aprimorou. Bem, o Guardiola ele é assim, ele é inquieto e ele busca novos desafios justamente para ter sempre um aprimoramento, um sujeito constante, um sujeito que não para. Quem trabalha com ele tem que ter alguma característica em comum, mas não significa que vai ser uma reprodução fiel, exata de tudo que o outro pensa. Ao contrário do que alguns podem até imaginar ou brincar, o Guardiola não vai comandar pelo telefone, nem pelo WhatsApp, é como diria o outro. O Guardiola está lá fazendo o trabalho dele, quem vai fazer o trabalho no Flamengo é o Domenech, ele que vai fazer o trabalho. Então, vejamos como vai se comportar. Terá alguns pontos em comum com as ideias do Pepe Guardiola? Certamente, mas não significa que tudo seja rigorosamente igual. Em alguns momentos, talvez ele se aproxime até mais das ideias do Jorge Jesus e até alguns itens aqui, como citamos, podem lembrar um pouco o treinador português que voltou ao Benfica. É isso aí. Valeu, saudação.